No vídeo de hoje eu trouxe um especialista em GNV para tirar as suas principais dúvidas na hora de saber se deve ou não converter o carro, se vale ou não a pena e ninguém é melhor do que o Danilo Azevedo do canal Lá é o Centro Automotivo um especialista em GNV, primeira grande dúvida que aparece aqui no canal que as pessoas perguntam muito GNV, ele estraga o motor do carro? GNV não estraga o motor do carro, isso é mais mito do que... do que... eu diria para você o seguinte, o que está atrelado hoje que eu costumo dizer que você tem que colocar um bom equipamento e fazer uma boa instalação tem muita gente que ainda tem aquela cultura dos equipamentos mais antigos segunda geração e tal e deixava às vezes a mistura mais pobre para poder ter um pouco mais de economia isso com o tempo vinha, dá um certo tipo de problema um mesclador que vai travando ali a passagem de ar então isso o carro ficava fraco e muitos mecânicos condenavam com essa nova tecnologia do quinta geração que acompanha a tecnologia do carro então ele vai mandar a quantidade que o motor precisa então, ou seja, a mistura vai ficar mais estequiométrica vai mandar uma quantidade que realmente o motor trabalha legal a sonda trabalha legal, então você não vai ter problema prova disso que eu tenho um carro há 10 anos não está há 10 anos comigo, a GNV mas nunca foi mexido no motor quanto tempo você está andando no GNV? um ano já já teve problema em motor? não tá vendo? então essa é a diferença botar o equipamento correto, um bom equipamento, fazer uma boa instalação você não vai ter problema obviamente se você sair disso você pode ter outros tipos de problema você colocar numa clandestinidade um equipamento que não é adequado com um carro que tem uma alta tecnologia então aí você pode ter alguns problemas então o que dá problema no GNV é o que? é uma instalação mal feita? é uma instalação mal feita ou um equipamento inadequado que não acompanha a tecnologia do carro se você tem um carro que é sistema de injeção de combustível aí você vai estrangular e fazer sistema de uma entrada de combustível isso vai com certeza pode prejudicar não somente o motor mas um câmbio forçando, trabalhando e tal então por isso que a gente sempre recomenda para cada carro usar o equipamento correto, entendeu? para não ter problema então vamos continuar